A casa caiu para dois homens suspeitos de tráfico de drogas na cidade de Machado, no sul de Minas. Olha só, a dupla estava plantando maconha no quintal de casa. A erva do capeta do Pazuzu. Só que aí, os homens da lei chegou. Os homens da lei chegou. E aí encontraram cinco pés de maconha. Os policiais também aprenderam defensivos, agrícolas, dinheiro e celulares. Mas os agricultores do mal, os traficantes e agricultores do mal, foram presos em flagrante e negaram que seriam traficantes. A Juliana Coleta tem as informações. Balança, Minas Gerais! A polícia chegou até o local depois de receber várias denúncias anônimas. De acordo com a PM, a casa que fica no bairro Santo Amaro, em Machado, no sul de Minas, era usada como ponto de tráfico de drogas. Quando os policiais chegaram no local, encontraram José Ricardo Tavares Duarte no portão. Durante a abordagem, o rapaz de 27 anos diz que estava esperando o dono da casa chegar. Minutos depois, Diego Silva Ramos, de 32 anos de idade, chegou. Os policiais estavam comandados de busca e apreensão e entraram na casa. No quintal, encontraram uma plantação de maconha. Cerca de cinco pés da planta foram apreendidos. No imóvel, os policiais também encontraram vários produtos para o cultivo da maconha, como regador, cavadeira, adubos e veneno para matar formegas. Uma agenda com anotações que seriam do tráfico de drogas, uma porção de maconha prensada, dinheiro e cinco celulares também foram apreendidos no local. Apesar de todo o material encontrado pela polícia militar, os dois rapazes negaram qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, mas foram presos em flagrante. Juliana Coleta, para o Balanço Geral. Valeu, Juju, pelas informações aí, ó, aquele negócio, os caras plantando maconha, achou que a polícia não ia achar, mas de repente, meu amigo, quem que chega? Os homens da lei. Olha lá, olha os pezinhos de maconha ali. Será que cresce bastante, é? Igual a couve daquela senhora lá que mandou o giro para nós, que pesão de couve. Tem uns pés de maconha que dá até uns dois metros de altura. Só que aí, a polícia chegou e levou na cidade de Machado.